Salve rapaziada, aqui o Nis, dessa vez galera, estou aqui no OCSGO.net com 11 dólares aqui no site Rapaziada, vocês me pedem bastante pra trazer esse tipo de vídeo com esse tipo de saldo aqui no OCSGO.net Porque geralmente eu gravo vídeo aqui no site com 200 dólares, 500 dólares E hoje eu tô com 11 dólares aqui no OCSGO.net Então meu velho, vão profitar bastante rapaziada porque hoje é dia de abertura de caixas aqui no site E se também você quer depositar aqui no OCSGO.net, cara, é muito simples rapaziada Entra aqui no OCSGO.net e faz o login com a sua Steam Depois você clica aqui no verdinho e aqui você digita Ninja 13, cara Vai te dar 25% de saldo a mais aqui no site Depois é só clicar em recarga de saldo Ah Ninja, eu queria depositar por boleto, tem essa opção aí no site? Tem meu parceiro, é só clicar aqui em cima em envias 2AP, opção boleto Tem todas essas outras aqui, fechou? Mas também tem a opção boleto, clica aqui na opção boleto, digita Ninja 13 pra dar os 25% Embaixo você bota o valor que você quer, fechou rapaziada? Depois é só clicar em recarga de saldo que o site vai gerar um boleto e é só você pagar, fechou? Mano, mas eu vou dar uma dica pra vocês rapaziada O Ninja 14 vai lançar no domingo, velho, vai lançar no domingo, fechou? E os 100 primeiros que utilizarem o Ninja 14 vão ganhar uma skin de 6 reais Que no caso é uma K47 barroco roxo Editor, bota uma foto dessa K que ela é muito linda rapaziada Ou seja, se tu depositar 1 dólar aqui no site, tu vai ganhar os 25% do Ninja 14 Tu vai ficar com 1,25 no total E ainda vai ganhar uma casinha de brinde de 6 reais Ou seja, tu vai ter 1 dólar e 25 centavos Pra abrir caixinhas aqui no site, retirar alguma skin top pra você E ainda vai ganhar uma skin de 6 reais de brinde Ou seja, você vai ficar no lucro de qualquer jeito, fechou rapaziada? Então aproveita e espera até domingo Se você quer depositar, espera até domingo e utiliza o Ninja 14, fechou? E bom rapaziada, 11 doeletos aqui no csgo.net Vão abrir algumas caixinhas aqui no site E se você não sabe, eu faço lives rapaziada Editor, bota o link da minha live aí na tela pro pessoal me acompanhar Eu sempre, todo dia de noite rapaziada Eu tô fazendo uma livezinha, jogando com rapaziada Eu jogo com todos vocês, fechou? Então, cola lá pra gente jogar junto rapaziada Beleza, 11 doletos rapaziada Vou começar abrindo um High Street Ted, velho Custa 1,84 essa caixinha aqui no site Tem muita variedade de skin essa caixinha aqui Uma caixa muito boa, velho Uma caixa muito boa mesmo Será que vem alguma skin top pra gente? Galio Farifat nos parece ser lindo, hein, velho Que isso, quantos dólares? 2,50 cara, nice rapaziada Vou deixar essa galio no meu inventário Que qualquer coisa eu vou tirar ela, rapaziada Qualquer coisa eu vou tirar essa galio, gostei, velho 9,16 rapaziada A gente tem de saldo ali Eu vou tentar abrir uma best of one, rapaziada Das caixinhas novas aqui no site Custa 1,58 E pode vir todas essas skins aqui pra vocês Se liga, rapaziada Só skin top Até uma luva, velho De 100 dólares Vou abrir duas dessa caixinha aqui no site Custa 1,58 Vamos ver se tem coisa top aqui pra gente, né, velho Caixinha barata Caixinha bem baratinha Mas vamos ver, né, velho É, vem uma MAC 10, Oceanic, mais car Provavelmente isso aqui não vai pagar muito, não, rapaziada 35 centavos de USCAR E 8 centavos a MAC 10 Tranquilo como um grilo Manso como um ganso Vamos partir pra próxima caixa Vou tentar arriscar, velho Numa best of three, rapaziada Custa 2,39 Vamos abrir uma Aqui é muito simples, rapaziada Botou o saldo, escolhe a caixa e só abrir Gostou do item? Teve lucro? Retira, velho Hum, velho Do alberite, rapaziada Paga muito pouco, velho 81 centavos Beleza 5,19, rapaziada A gente pode abrir, velho 5,19 Vou tentar abrir uma mais csgo.gg Tá 2,48 Essa canchinha aqui no site Top, velho Top E aí, rapaziada Nossa, vê se passasse pra front of the site Seria excelente Passou Nice, velho Muito bom, cara Nossa, vê se passasse pra front of the site Seria excelente 37 dólares Que isso? Ah, moleque Que isso, mano 37 dólares Qual o estado dessa casa, velho Eu já tenho uma, rapaziada Que até É do sorteio dos inscritos Aqui no canal Até avisar pra vocês, rapaziada Só deixa eu ver o estado, velho Dela Factory new, provavelmente, cara Nice, rapaziada Top Pra quem não sabe, rapaziada Eu tô fazendo um sorteio De marcar a front side meet Pros inscritos aqui do canal, rapaziada Totalmente de graça O link vai tá No comentário fixado Ou na descrição Então participa, velho É de graça pra você participar, rapaziada Então aproveita E participa O sorteio vai ser realizado Fim do ano Fechou? 37 dólares Mano, já tá no lucro aqui no site Já tamo no lucro aqui no csgo.net Mano, uma caixa de 2 dólares Veio uma skin de 37, rapaziada Muito bom Eu vou abrir alguma caixa aqui Aleatória Vamos ver uma caixa boa Tem que ser uma caixa boa Vou tentar abrir e respectar de novo Vai que vem uma garil no estado melhor Não sei se aquela garilja é uma factory new Mas vamos ver se tem alguma skin top De novo pra gente, cara Deu muito bom, rapaziada Deu bom Deu excelente pra gente, cara Uma XM1014 Zig Zag, sei lá 40 centavos Beleza, agora não foi o lucro Vou tentar abrir de novo Uma best of one, rapaziada 79 centavos Vamos ver, rapaziada Será que tem alguma skin top? Uma 5-7 Retro Bullion, cara Skin muito bonita também 1,31 Deu lucro, rapaziada Vamos ver quanto a gente finalizou aqui no csgo.net A gente vai finalizar, rapaziada Com exatamente 43 dólares A gente começou com 11 E vamos terminar com 43 Deu lucro, graças pra gente Eu vou retirar essa Galil Firefight pra mim, rapaziada Gostei bastante dessa Galil Eu tava sem skin de Galil Agora eu tenho uma skin de Galil, rapaziada Top 12,50 E eu vou fazer o seguinte Quando a trade chegar lá na minha Steam Eu volto, fechou, rapaziada Boa, rapaziada Chegou a trade aqui pra mim Na Steam, rapaziada Uma Galil Tiroteio Factory New, rapaziada Com certeza eu vou aceitar essa trade aqui Na Steam, rapaziada Linda Demais, rapaziada Mano, você tem que ver ela no jogo Eu já peguei um spoilerzinho Novamente pra vocês Já peguei um spoilerzinho Geralmente eu não olho não Mas eu tive que olhar, mano Nossa, parece muito lindo essa Galil Se liga nessa Galil, cara Muito linda Float 0.06 Último float para Factory New Mas tá muito linda, velho Olha essa skin, rapaziada Mano, eu curti demais, rapaziada Sinceramente eu curti demais Caramba Ele é muito barato Tipo assim Comparado com outras Galils Que tem de 10, 15 dólares Essa aqui é muito mais bonita E se liga, rapaziada Eu gostei demais A Galil que eu uso atualmente, velho É essa daqui, rapaziada Se liga só Olha a diferença Se eu vou sair dessa Galil aqui É uma Galil bonita também Mas se não me engano Tá well worn ela Eu vou usar essa daqui agora, velho Gostei demais Falta ter uma teco agora, né E de CT Falta ter umas K Top, rapaziada Tô fazendo um kitzinho top Meu inventário tá ficando muito maneiro, rapaziada Se vocês querem que eu faça um vídeo detalhadamente Do meu inventário, mano Deixa aqui nos comentários, velho Que eu posso fazer Tem adesivo em skin aqui Que vale mais de 150 reais Rapaziada Tem muito adesivo top E eu posso trazer esse vídeo aqui pra vocês Fechou? Então é isso aí, rapaziadinha O botãozinho vai ficando por aqui Tamo ali junto Valeu Fui E aí E aí